Melhor notícia da Copa até agora. Eu falo isso com toda a imparcialidade de um jornalista sério que eu sou. Mostra pra nós aí, então, as primeiras... Primeiro, imagens do Maradona. Olha ele aí. Gol logo aos 3, 4 minutos, né, Caio? Gol logo no comecinho. Aí, ó. Ele é um ator, né, Leandro? É, ele é um artista, ele é um artista, ele se emociona e tudo mais. Ele grita, ele vibra, olha, ele abraça. Agora pegou ele desavisado. E... Opa, peraí, Pastore, peraí que você já vai entrar. Você pode fazer o gol do Miroslav Klose. Eu fiquei torcendo pra esse gol, pro Klose tá impedido. Então eu acho que ia ser justo com a Argentina tomar um gol irregulado. Fica ser bacana. Não pra anular o gol, só pra ser um gol irregulado. Só pra ser o que reclamar. Aí ele é substituir de novo, é que sim, né, hein? Agora, ele não substitui, quando chama alguém, ele para de prestar atenção no jogo e alguém faz um gol. Olha, o pechinho, coisa linda, gente. Espetáculo. O Marcelinho não, o Marcelinho sofreu um pouco. O Marcelo tava torcendo pra Argentina, né? Agora sofreu. Não, pra Argentina não, mas... É porque a Argentina tem alguns bons jogadores que eu gosto de ver talento jogar. Eu acho que o Marcelo também tava torcendo pra Argentina. Eu queria que a gente não pudesse... Eu acho divertido o Maradona. É, o Maradona, acho que é o personagem da Copa, né? É, eu acho. Diversidade. A cara dele de quem comeu e não gostou. Muito bom. Tá aí, Maradona. Maradona, até dá pra ver o pescoço dele, interessante. Foi a primeira vez na Copa, você reparou? Já parece o pescoço. Foi, parece um pouquinho, deu um esticadinho. Eu achei que ele tinha vendido o pescoço. Mas ele ainda teve o pescoço. Porque o ombro tá crescendo muito dele. É ruim pra um atleta que tá jogando ver a reação do seu treinador dessa maneira. Quer dizer, não ter reação. Isso pro atleta ele desmotiva.